Olá soldados, Cadu aqui começando mais um Sims Vlog. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o título do vídeo aí, que é a DICE LAE não está trabalhando mais no Battlefield V. Isso foi uma notícia que surgiu já faz uma cota e que eu tô pra gravar um vídeo faz um tempinho. Só que com as coisas que vêm acontecendo, eu acabei esquecendo de fazer o vídeo. Eu me lembrei agora que eu vi a informação de novo. Essa informação foi confirmada através de um post lá no Reddit, onde o rapaz mostra uma print de um cara perguntando pro Community Manager americano, falando assim, que ele foi até a DICE LAE. Comi o ridículo que eu falei agora, né? Eu vou tentar explicar melhor. Community Manager americano falou que estava indo pra DICE LAE. Aí um cara perguntou pra ele assim, é a hora da DICE LAE arrumar os problemas do Battlefield V? Aí o Community Manager americano falou assim, a DICE LAE não está trabalhando no Battlefield V. E isso, guys, acabou pegando todo mundo de calças curtas, né, mano? Porque a gente sabia que sim, que a DICE LAE estava fazendo alguns trabalhos no Battlefield V, mas ver que ela não está mais trabalhando no Battlefield V só significa talvez uma coisa. Significa que, não sei se essa palavra existe, mas desenvolvimentalmente falando, que ela simplesmente abandonou o Battlefield V. Significa que provavelmente deve existir uma equipe muito pequena que continua trabalhando no Battlefield V. Isso significa que o jogo vai ficar abandonado? Talvez sim, talvez não. Isso significa que muitos dos conteúdos que estavam programados pra vir e que a gente não tem nem ideia, porque eles simplesmente vão cancelando tudo, vão vir ou não vão vir? Não sei, não sei explicar pra vocês. Porque, meu, vou falar uma coisa pra vocês. O que eu sinto, hein, e o que eu sinto baseado em tudo que eu vejo acontecendo. O que eu sinto é que existe uma equipe sim, trabalhar no Battlefield V, sim. É uma equipe que provavelmente ela foi bem reduzida. Eu chuto aí no máximo, chutando no máximo umas 10 pessoas, até pela velocidade que as coisas vêm acontecendo e pelo tempo de resposta da desenvolvedora em tentar corrigir esses problemas. A gente pode ver aí pelo PET 5.2, depois pelo Hotfix 5.2.2 e ver que eles simplesmente cagaram pra o que todo mundo queria e era a reversão total do TTK e que eles simplesmente... Ah, não, não vamos fazer. Então, baseado nessas coisas que a gente vê que acontece e baseado nessa informação que a DICE ali não tá trabalhando mais no Battlefield V, a conclusão que eu chego é que deve ter uma equipe muito, mas muito pequena trabalhando no Battlefield V ainda. A gente sabe que o CEO da EA falou que em 2020 ainda existiriam conteúdos pro Battlefield V. Garantiu que em 2020 ainda existiriam conteúdos pro Battlefield V. Agora, eu não sei como que esses conteúdos vão ser liberados. Que conteúdos são esses? Será que são as skins que vêm sempre aqui no Brasil com valor absurdo? Eu tava calculando um tempo atrás aí, pra você comprar dois packs de skins, você tem que gastar R$180,00. Velho, dois packs de skins, R$180,00? Eu acho que faltou um pouco aí por parte da EA uma tropicalização desses valores aqui pro Brasil. Pra realidade do povo brasileiro, né, guys? Porque não faz sentido. Você paga R$60,00 no jogo em promoção e aí você gasta R$180,00 pra comprar skins. Se fosse que nem outros jogos que nem tem na Steam, CS, o Rust, que você vai lá e, meu, você compra por R$7,00, compra por R$8,00, meu, venderia muito mais. E o problema aqui, guys, não é nem a questão do dólar. Por quê? Porque a EA, ela tinha que fazer uma tropicalização dos valores do jogo pro Brasil. Mesmo que isso ocasionasse um bloqueio de região. E quando eu digo bloqueio de região, é simplesmente o que você compra no Brasil, você só consegue usar no Brasil. Faz sentido isso, porque você tá tropicalizando o conteúdo pra aquele determinado país. E eu dei uma gaguejada agora, vocês viram? Aquelas motos RD 125, banhada a óleo. Então, guys, a Dicelei ter abandonado Battlefield V, que a gente não sabe se foi abandonado ou se foi em alguma ordem. Provavelmente ter sido em alguma ordem. Pode significar que ou eles estão trabalhando no próximo BF, ou eles estão trabalhando em outro jogo, que é o mais provável que tenha acontecido, eles estarem trabalhando em outro projeto. E o principal, né, guys? O principal é que, a partir do momento que essa empresa foi tirada, E lembrando que a DICE LA foi responsável por todas as DLCs do Battlefield 4. E a gente sabe que, querendo ou não, as coisas que a DICE LA faz sempre são de uma qualidade exorbitante. Basta ver as DLCs do Battlefield 4 que são sensacionais. Isso acaba trazendo mais dúvidas do que respostas. Porque a gente não sabe se realmente em 2020, agora, esse ano, se esse vídeo estiver saindo em 2020. A gente não sabe se esse ano o Battlefield vai continuar tendo conteúdo. Se esse conteúdo não vai ser só a parte desses skins pagas. Se não vai ser só armas, arminhas que vão saindo nos cursos da guerra. Fica a dúvida em relação a mapas. Será que a gente vai ter mais mapa no Battlefield 5? Será que a gente não vai ter mais mapa? Será que o conteúdo do Battlefield 5, ele chegou ao fim? A gente sabe, guys, que a gente tem o Firestorm, né? Tem um mapa do Firestorm. Aquele mapa, ele poderia ser tão bem utilizado. Fragmenta ele em vários pedaços, mano. E lança, pelo menos, uns quatro mapas a mais. São ideias que você vê. A gente tem, mas que a própria desenvolvedora não tem. Ou parece que falta uma visão ali pra eles fazerem isso. Eles têm um negócio pronto, né, guys? Tem um negócio pronto, mas não utilizam. É impressionante. É impressionante. Eu acho que, assim, pra quem gosta de Battlefield, Battlefield, a única coisa, se você não quer trocar de jogo, é torcer. Torcer pra o quê? Torcer pra que a equipe que esteja desenvolvendo ainda o Battlefield, se é, né, guys? A gente tá fazendo uma suposição aqui, né? Se é que ainda tem uma equipe ativamente ligada ao Battlefield 5, trabalhando ativamente nele. Quando eu digo trabalhando ativamente, eu não digo só na parte de conserto, de bugs e coisas do tipo, mas sim em geração de conteúdo novo. Como mapa, como veículos, como armamentos. Que é o que as pessoas mais gostam de ver dentro do Battlefield. Que são basicamente isso. São mapas, armamentos, veículos novos. É estranho, guys. É estranho eles simplesmente terem tirado a DICE, a LEN, de desenvolver o jogo. Sendo que eles falaram que em 2020 ainda vai ter conteúdo. Mas a gente não pode esquecer também que a gente teve muitas coisas canceladas, guys. Muitas coisas. Como, por exemplo, até você arrastar o soldado, foi uma mecânica cancelada. Eles falaram que ia afetar a Core Gameplay. O que eu, até hoje, sinceramente, não sei como afetaria isso negativamente. Porque essa foi a desculpa. Que isso afetaria negativamente o Core Gameplay. É como também a mecânica de você conseguir sair do avião. Isso muita gente acabou não comentando, velho. E a mecânica de você sair do avião quando você quebra o avião. O seu avião é esbagaçado, mas você consegue fazer um hard landing, eu acho que fala. Que é quando você pousa o avião todo esbagaçado. Você conseguir pular pra fora do avião. Isso aí morreu antes mesmo de nascer, tá ligado? No trailer, se você for assistir o trailer, você vai ver que tinha essa mecânica. Muita gente comentou na época sobre essa mecânica. E que simplesmente, ó... Desapareceu antes mesmo de nascer. São coisas impressionantes, guys, que acontecem nesse jogo. E que a gente não consegue explicar o porquê. Por que foi tão ruchado o jogo assim? Por que foi tão mal programado a forma como o jogo ia sair? Infelizmente, guys, eu acabo fazendo uns vídeos que eu só trago notícia ruim, velho. Mas não é culpa minha, tá ligado? Eu juro por Deus, velho. Não é culpa minha. São as coisas que vão saindo, as coisas que vão pintando. E que a gente não tem como fazer nada, velho. Infelizmente, essa é a realidade do Battlefield V hoje em dia. Então, guys, saída da IC Lay. Só Deus sabe porquê que eles saíram. Talvez eles não acreditem mais no Battlefield V. Que é uma pena, né, guys? Porque você vê, o jogo foi lançado faz um ano e alguns meses. Três meses. Três meses? Quatro meses? Três meses. Isso só mostra que quando lá atrás, na época do lançamento, eu já comecei, ó, ripa na chulipa, metendo o pau nas cagadas que a Dice tava fazendo, eu tava certo. Eu sempre estive certo, velho. Isso que é o mais impressionante. Eu sempre estive certo em relação a cobrar eles. Mas, né, mas... Infelizmente, essa é a realidade, guys. É o Titanic afundando cada vez mais. É a água entrando sem parar. Demorou, guys? Tamo junto. Deixa o like boladão aí. Até a próxima. Valeu e fui. Tchau. Guys, ó, seguinte. Esse vídeo que eu tô editando agora, eu gravei ele antes do final do ano, mano. Eu gravei ele lá pro dia 20, dia 18, por aí. E hoje, saiu uma notícia que a Dice Leia, ela vai ter um outro nome, tá ligado? Que ela vai deixar de ser Dice Leia. Então, talvez eu tenha perdido um pouco o time, mas tudo que eu falei nesse vídeo atual, tá ligado? O que vocês estão assistindo aí agora. É, mano, não muda nada, sacou? Não muda absolutamente nada. É a mesma coisa, a diferença é que, conforme eu falei no vídeo, que a gente não sabia o motivo da Dice Leia estar saindo do Battlefield 5. De ela ter abandonado o Battlefield 5. O motivo é que ela vai ser renomeada, vai se chamar de outro nome, o estúdio, e que ele vai trabalhar em um jogo próprio, saca? Que jogo vai ser? A gente não sabe, né, Mizinha? Né, Sonicão? A gente não sabe, né, Sonicão? Mas, ele vai estar trabalhando... Eles vão estar trabalhando em um jogo próprio. Que jogo vai ser? Só Deus sabe. Mas isso só significa uma coisa, guys. Que um jogo novo, ele vale mais do que o Battlefield 5. Isso é bizarro, mano. Isso é bizarro. Então, só tô fazendo esse adendo no final do vídeo, pra que vocês assistam o vídeo e falem Ah, Cadu, mas sempre tem os malas, né, mano? Então, já tô avisando desde já. Esse é o adendo que eu tô fazendo no final do vídeo. Então, deixa o like boladão aí. Até a próxima, valeu. E fui. Tchau. Tchau aí, Sonicão. Tchau, Sonicão. Falou.